Olá amigos e clientes do Guarani Auto Peças sempre com vocês trazendo novidades aí pelos melhores preços e este vídeo dando segmento aos vídeos anteriores aí que a gente tá sempre aí fazendo baseando no sistema de reciclagem e sustentabilidade são restos de chapas de madeira da qual a gente modificou aí e dando o uso e reuso aí para painel de ferramentas então aqui praticamente ele ficou pronto já foi demarcado onde vai as ferramentas e logo após aí nós vamos preencher com as mesmas tá certo interessados contactar via whatsapp prefixo 31 fone 98648 50 98 convidamos também a fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças e também do grupo reciclagem e sustentabilidade